Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Vamos atualizar vocês aí mais uma vez do caso envolvendo Chão de Avião, Cremozinho e Wesley Safadão pois rolou mais algumas coisas e eu vou mostrar pra vocês neste vídeo inclusive, lá no show que Safadão estava fazendo, as pessoas começaram a debochar do cantor pedindo música de Chão de Avião, a música Inquilina e cantaram também vou mostrar pra vocês nesse vídeo que pessoas que compareceram lá no evento começaram a reclamar nas redes sociais, falando que ficou cerca de duas horas pra poder almoçar pra entender tudo, mas onde é o assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vinda ao nosso humilde canal não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações pois é rapaziada, pra vocês que não estão entendendo aí o que está acontecendo eu vou explicar por cima aqui, antes mesmo de nós irmos ao conteúdo principal do vídeo como vocês sabem, há alguns tempos atrás aí, um vídeo circulou nas redes sociais que foi Chão de Avião dando um empurrão em Cremozinho no palco até aí, o assunto repercutiu pra caramba naquele momento Cremozinho veio a porca, falou que perdoou o Chão de Avião e tal porém, naquele rebuliço todo que deu ali, Cremozinho postou uma foto ao lado de Wesley Safadão e falou, segue o líder, e o assunto repercutiu pra caramba e as pessoas começaram a falar, ah, Chão de Avião é o mais humilde que Wesley Safadão e ficou aquele atrito ali entre a galera que é fã de Chão de e a galera que é fã de Safadão lembrando a todos que este vídeo não tem intuito nenhum de causar atrito entre cantores A e B nosso canal é um canal de entretenimento, onde a gente gosta de deixar vocês informados sobre os principais assuntos do mundo do forró daí, rapaziada, como vocês sabem, o Wesley Safadão está agora ele realizou um evento em Cancún, no México onde levou vários convidados, como Matheus Icauan, Eric Landa, entre vários outros cantores e um desses convidados, como vocês sabem, foi Cremozinho juntamente ali com outros digitais influentes como Deolane, ex-mulher de Kev, Tirulipa, Cremozinho, como eu falei como vocês sabem, eu trouxe o vídeo aqui no canal explicando que Cremozinho deu a indireta pra Chão de Avião, onde ele falou sempre eu gostei de um empurrãozinho e agora tô tendo, enfim, eu vou mostrar um trechinho disso aqui pra vocês Eita, eu pedi adeus, ei Tirulipa, eu pedi tanto adeus né, todo mundo pede adeus um empurrãozinho na carreira aonde Deus é tão levar um empurrãozinho Quero agradecer a Deus aí, por esse empurrãozinho, né, não? Esse bicho é doido Ei, como é esse negócio? Não, isso aqui é só pra quem tem a voz Eu juro que eu não sei fazer esse negócio Entendem isso aqui? Só os melhores... Eita, o carapão já sabe, hein? E próxima estação? E próxima estação? Eita, caralho, tem que irrespeitável Ei, safadão E é o empresário Esse cara aqui é 100% na humildade Tem que respeitar o safadão Obrigado Pois é, rapaziada, esse vídeo repercutiu bastante aqui no nosso canal No momento que eu estou fazendo esse vídeo já estavam quase 100 mil visualizações Porém, teve outro lado desse show de Wesley Safadão Que as pessoas não mostraram até esse exato momento pra vocês E assim, rapaziada, várias pessoas que compareceram nesse evento Estão criticando bastante, onde segundo as mesmas Elas não tiveram o conforto que o evento prometeu Enfim, o primeiro vídeo que eu vou mostrar aqui pra vocês É que o Wesley Safadão estava ali meio que conversando alguma coisa E as pessoas começaram a pedir a música inquilina de Xande Avião Inclusive, até cantaram debochando do cantor Vejam Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês O problema que foi A mulher, ó A mulher, a pessoa ali Aí, meu irmão Aí, arroba, arroba, arroba A minha vida A pior Inimiga Você foi Na minha vida A pior Inimiga Pois é, rapaziada Dá pra perceber que o Wesley Safadão Ele ficou meio que incomodado com a tal situação Acho que eu também, no lugar dele, eu ficaria Eu acho que O que aconteceu ali, gente Nem A, nem B Mas eu acho que faltou um pouco de senso Das pessoas que estavam naquele ambiente Porque Não é só com o Wesley Safadão Mas com qualquer outra pessoa, velho Vendo essas imagens aí Que eu deixei pra vocês anteriormente O que é que vocês acham disso mesmo? Deixa aqui embaixo nos comentários Se você é um comentário, ele é muito importante A outra coisa que chamou bastante atenção nesse evento de Wesley Safadão Foi que várias pessoas começaram a criticar E procuraram logo a equipe do Metrópolis lá com o Leo Dias Pra falar sobre isso Onde, segundo Pessoas que estavam no ambiente Falou que não se sentiram tão confortáveis Enfim, eu vou ler aqui pra vocês Aqui na coluna fala assim Fila de duas horas pra comer Bebida quente e pane no show Marcara a turnê de Safadão em Cancun Fãs relatam que o cardápio É o inclusive do resort Incluso no pacote do evento Oferece apenas nuggets Hambúrguer e frango frito O cantor Wesley Safadão Fez as malas rumo a Cancun no México Para seu evento WS Week Realizado em um resort Mas o que era pra ser um momento de diversão Acabou se tornando em um caos Na vida dos fãs do artista que compraram os pacotes pra viagem Segundo fontes da coluna As expectativas do público foram frustradas Com um péssimo serviço no resort Algumas pessoas relatam que levam mais de duas horas e meia Para conseguir fazer uma refeição no local Pra priorar, até mesmo as bebidas São servidas quentes aos hóspedes E aqui, rapaziada, fala várias coisas E relato de algumas pessoas Se vocês quiserem, eu posso deixar o link aqui na descrição Posso não, vou deixar o link aqui na descrição Da entrevista completa Da entrevista, não, da reportagem completa Pra vocês irem lá e dar aquela conferida Mas enfim, no mais, como vocês viram aqui A reportagem falando Que lá as pessoas levaram mais de duas horas Pra fazer uma refeição E as bebidas estavam até quentes Mas não é defendendo Wesley Safadão Nem ninguém, eu acho que aí o cantor Ele não tem nada a ver E sim a equipe lá do resort Que vacilaram aí Em servir as bebidas As bebidas quentes para as pessoas Mas na questão da fila, cara Até que é compreensível Tem muitas pessoas Então assim, na hora de fazer uma refeição Com certeza a fila vai ser gigantesca Mas a questão da bebida também Pô, é complicado, velho Mas enfim, gente Você que tá assistindo o vídeo nesse exato momento O que vocês acham disso mesmo aqui Deixa aqui embaixo os comentários Seu comentário é muito importante Eu vou ler os comentários de geral Pois é, gente Esse foi o vídeo de hoje pra vocês Falando sobre esse evento De Wesley Safadão aí E o Wesley, na final Ele tá de parabéns também, cara Porque o que ele tá fazendo aí dentro do forró É uma parada muito boa E todos nós saímos beneficiados com isso Mas enfim Seu comentário é muito importante Como eu falei anteriormente Bom, gente Muito obrigado por vocês assistirem até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até o próximo vídeo Não esqueça de assistir os vídeos que estão aparecendo aqui Porque eles são muito interessantes também